Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Friedel, sou criador do programa de treinamento físico-funcional personalizado Rony System Multitraining. A Rony System Multitraining é uma franquia na área da saúde, treinamento físico-funcional personalizado e empreendedorismo. Nós proporcionamos aos praticantes benefícios fisiológicos e psicológicos, tais como emagrecimento, aumento da massa muscular, força, flexibilidade, resistência e velocidade musculares. E por outro lado, aumento da autoestima, autoimagem e autoconfiança. Proporcionamos também aos investidores, profissionais da área da saúde e franqueados, benefícios de baixo custo de investimento e uma considerável rentabilidade em curto prazo, além de suporte técnico, gestão e marketing para todas as novas unidades franqueadas. Entre em contato conosco e venha conhecer essa novidade. E aí Obrigado.